Existe um cara chamado Robert Lustig, e ele é propositor do conceito de Metabolic Syndrome. Ele fala coisas do tipo assim, cara, se você comer frutos você vai morrer, ok? Porque é carboidrato, e carboidrato é do mal, ok? Só que ele vai falar também uma coisa que é um pouco diferente da que você estava reportando, que é amido não faz mal, o que faz mal é você ficar comendo muito açúcar, frutose, ok? Hoje em dia a medicina ocidental já está questionando um pouco o conceito de diabetes, pressão alta e colesterol alto, ok? Está criando, como você falou, um conceito de síndrome metabólica. Na verdade, hoje em dia, algumas pessoas estão propondo que diabetes, algumas pessoas vão jogar até Parkinson aí, mas principalmente diabetes, pressão alta e colesterol alto vão ser tidos como sintomas de síndrome metabólica, e não exatamente causas de doença, ela é uma doença em cima de outra, ok? E a principal causa de todas essas doenças é que o teu fígado está gordo, e o teu fígado está gordo, adivinha por quê? Porque você come açúcares, ok? Então, uma das visões do mundo ocidental é, hoje em dia comemos açúcares demais, eles não estão falando do refrigerante dos Estados Unidos nessa coisa não, eles não estão dizendo que o problema é da fruta, ok? Tudo bem que nos Estados Unidos as pessoas comem muita fruta na forma de suco, e aquilo é extremamente doce, concentrado, sabe? Quando a gente compra esses sucos de fruta no mercado, não é para a gente tomar aquilo não, é para a gente pegar uma metade de água, metade de suco e servir aquilo como refresco, não como um suco concentrado, suco concentrado é para você transportar e não para você tomar, você precisa transformar aquilo numa coisa que a sua homeostase consegue dar conta, ok? Então, a argumentação é, o intestino humano é mais próximo de um carnívoro do que de um herbívoro, a gente não tem lá o rumen, etc. Isso do ponto de vista matemático não é muito pertinente, porque o intestino delgado humano tem um tamanho mais próximo de um herbívoro do que de um carnívoro. Animais que são carnívoros têm um intestino delgado muito curto, porque carne, ela consegue apodrecer dentro do nosso corpo muito rápido. Então, para você ser um carnívoro, o teu intestino delgado precisa ser muito curto, ok? Então, essa ideia de que a gente vai fazer dieta paleo e etc, porque a maior parte do tempo a gente, a humanidade supõe, ok? Que isso seja verdade. A maior parte do tempo da humanidade a gente estava comendo carne e etc, mas a gente passava o dia inteiro andando, ok? Hoje em dia a gente passa o dia inteiro sentado, aí você vai falar, mas não, mas você passar o dia inteiro sentado e comer grão também vai fazer a gente ter síndrome metabólica, ok? Mas o ponto todo é, a argumentação, por que no passado a gente foi assim, logo no presente a gente tem que ser assado? As pessoas dormiam às seis da noite, não tinha eletricidade, as pessoas não se moviam por combustão interna, então é muito retoricamente confortável você girar e falar assim, ah, no passado a nossa história, isso vale também para eu ver, ok? Vai para qualquer lado, assim. Justificar que a gente deve ser hoje porque a gente, no passado, não foi assim, é uma falácia retórica. Porque a gente não vive o mesmo mundo do passado, ah, mas eu vou comer paleo e vou fazer crossfit. Mano, não é fazendo uma, duas horas de crossfit que você se torna um paleo, ok? É você vivendo 20 horas, inclusive numa caverna ou etc, que você aí quer fazer uma dieta paleolítica, beleza. Viva tal qual um paleolítico. A questão é qual caverna que você vai encontrar para caçar qual animal, então assim, essas argumentações muito históricas e pré-históricas, a gente pergunta, tá, mas o quanto que está funcionando hoje em dia? Não necessariamente vai funcionar hoje em dia, inclusive para a Ayurveda. Veja bem, uma das colocações que você colocou é, talvez a gente não tenha um sistema digestivo tão bom para digerir grãos, ok? E se você pegar lá o Tcharak para ler, que é o livro, digamos, mais antigo da Ayurveda, ele concorda, ele tem uma frase lá que é muito boa, que ele fala assim, agora que vocês comem grãos duas vezes por dia, e vocês moram em vilas, vocês começaram a ficar doentes, ok? Então, do ponto de vista do Ayurveda, vamos chamar assim, ancestral, que não é para a gente voltar lá, a gente era muito mais frugal na nossa alimentação, até porque aquela alimentação tinha muito mais prana, a gente não precisava ficar enchendo o bucho disso, e comer arroz com feijão, gente, é uma coisa extremamente difícil de digerir. Sim, ele falou isso. Agora, comer carne também é difícil de digerir. Comer trigo também é difícil de digerir. A única coisa que não é difícil de digerir é você comer coisas que você está coletando, e você está passando ali, e você está andando para coletar outro. Então, num sistema mais forrageiro, você não está parando e tem uma dispensa, não tem um silo, um armazém, onde você tem grão a ter o dispor. Ah, o que eu vou fazer hoje? Vou pegar da minha dispensa uma comida e vou cozinhar. Se você não está tendo que produzir aquela comida naquele dia, outro dia a gente foi numa aldeia indígena aqui perto, e ela falou que a avó dela acordava às três da manhã. Ia colher o milho, ia raspar o milho, ia moer o milho, ia fazer o cuscuz para às seis da manhã, etc. Aquele milho está sendo feito naquele dia que foi produzido. Então, só o gasto calórico que a pessoa teve para fazer aquilo dali, faz com que a digestão daquilo seja completamente diferente. Então, tem um ponto que o Ayurveda fala assim, digerir fruta não necessariamente é trivial. O Ayurveda vai pegar uma manga e vai botar um pouco de sal e pimenta naquilo dali, porque quando você come uma manga, aquilo dali é açúcar para cacete. Você tem que ter acne para conseguir digerir aquilo tudo, não é tão trivial. Quando você vai pegar um arroz com feijão, principalmente um feijão, você tem que ter toda uma forma de preparar aquele grão para ele se tornar digerível. Porque se você pegar... É, mas é possível isso, das toxinas, né? Que os grãos e muitas coisas... É, mais ou menos. O arroz, o que a gente chama de gramíneas, monocotiledones, elas não são tão terríveis para a digestão humana. Ok? Você falou que o corpo humano é mais projetado, pelo menos você reportou o que a pessoa falou, que ele é mais projetado para digerir proteína e gordura. Ok? A perspectiva do Ayurveda é... O corpo humano, ele é formidável de digerir carboidrato. Ele é formidável de digerir proteína. E ele é formidável de digerir gordura. Se você souber como usar cada um desses combustíveis. Entendeu? Então, assim, a gente estava tendo uma aula hoje que era muito sobre essa questão de gordura. O horário é que você vai digerir gordura. E se você é benéfico para o teu corpo, é quatro da tarde. É, ele falou também disso. Se você comer gordura às oito da manhã, gordura vai te matar. O horário formidável de você digerir proteína é oito da manhã. Se você comer oito da proteína às quatro da tarde, aquilo vai deixar o teu sistema muito mais instável, porque aquilo, na média, digerir proteína tende a ser um processo de digestão mais provocante do vata. Digerir carboidrato, na média, vai ser mais provocante do vata. Mas tem carboidratos que são anti-vata e tem proteínas que são anti-vata. Se você comer um tahine, aquilo dali, apesar de ser altamente proteico, não vai perturbar teu vata. Mas, na média, principalmente os feijões, quando você vai para proteínas vegetais, a perturbação do vata é infinita por conta daquilo. Existem carboidratos que não vão prejudicar tanto o teu capo. Por exemplo, se você comer lá cevada, cevadinha, centeio, painço, milho, quinoa, trigo, sarraceno, etc., que são, digamos, grãos, eles são grãos anti-capa. E aí a gente chega num lugar que o Ayurveda nada de braçada com um copinho na testa em relação a esse tipo de coisa. E ele fala, gente, se você está querendo falar de síndrome metabólica, ok, o Ayurveda tem ferramenta para isso, que é falar vata, pita e capa. Qual é o problema de qualquer abordagem ocidental nutricional em relação ao Ayurveda? Eles estão tentando enxergar o metabolismo, ótimo, louvável, mas eles estão completamente perdidos no gatomia. Porque eles estão tentando enxergar uma coisa que não tem um instrumento teórico robusto para fazer isso. Então, o Ayurveda é capaz de olhar uma afirmativa dessas e falar, eu consigo concordar em parte com isso, se a gente considerar o horário, se a gente considerar o biotipo do metabolismo, que a pessoa não necessariamente vai saber, entender que não é só porque o metabolismo dele funcionou com aquilo dali que o metabolismo do lado também vai funcionar. Não, isso ele falou bem também. Falou, gente, médico vai sumir com a inteligência artificial aquele que prescreve receita. Agora, esse vai perder o emprego. Agora, é bem isso, é bem individualizado, ele fala também. É, mas é bem individualizado, mas não tem arquétipos. Ok? O Ayurveda, ele é super individualizado, mas ele não sabe botar em caixinhas macros. Se eu estou com o metabolismo mais vata, pita ou capa, tem leis gerais que funcionam dentro daquele metabolismo mais vata, pita ou capa, que não são leis absolutas. Então, por que o Ayurveda Yen descreve, ao mesmo tempo, Samania, que é um estado geral com vata, pita e capa, mas Yen também descreve bichecha, que é um estado particularizado? Ele sabe que nem todas as pessoas capa são iguais, mas Yen sabe que todas as pessoas capa têm algo relevante em comum, e assim sucessivamente para os outros. Então, assim, a alimentação ayurvédica, ela é uma coisa que você pode estudar a dieta páreo, você pode estudar a dieta macrobiótica, você pode estudar a dieta de luz, você pode ir para qualquer paradigma que você queira, que ela vai te dar um arcabouço teórico, robusto, para você conseguir entender por que aquele cara está falando a algum grau de verdade, mas é aquela história dos cegos tateando o elefante. Ah, a pata do elefante é a verdadeira realidade da existência. Ah, o marfim do elefante é... E o Ayurveda está olhando lá atrás e falando, cara, sem vata, pita e capa, você sempre vai estar pegando o rabo, a tromba, a orelha, o dorso e etc. E você está dizendo, isso daqui é uma verdade. Não deixa de ser uma verdade, mas é uma verdade que não pega o quadro como um todo. Ok? Então, o Ayurveda, ele fala assim, muito carboidrato pode prejudicar teu capa? Na média, pode. Muita proteína pode prejudicar teu vata? Na média, pode. Muita gordura pode prejudicar o teu pita? Na média, pode. Mas tem várias gorduras e vários carboidratos e várias proteínas que não necessariamente são tão perturbantes, porque existe uma questão química daquele composto per se, mas existe também uma, digamos, uma particularidade, uma especificidade de que, apesar daquilo ser proteico, aquilo não necessariamente agrava vata e assim sucessivamente. Ok? Então, puxando, digamos, a sardinha contra o Ayurveda. Comer uma alimentação vegetariana, lacto-vegetariana, que é o que o Ayurveda mainstream propõe. O que o Ayurveda mainstream propõe? Você vai comer uma quantidade grande de grãos, você não vai comer uma quantidade grande de carne, ainda que o Ayurveda não seja vegetariano, ok? Mas você vai pegar do mundo animal principalmente a gordura. E a gordura que você vai pegar do mundo animal é principalmente gruta, gruta, que a gente chama de gui, ok? O gui para o Ayurveda e o mel são duas coisas do mundo animal que fazem um milagre dentro do nosso corpo, ok? Agora, do ponto de vista espiritual, que é um tema que a gente não chegou a abordar, você ficar comendo muita carne vai ser difícil e você manter o corpo vibratório que você vai acordar às cinco, seis da manhã para fazer seu puxar, ok? Só que isso para aquele médico não está nem aí, ok? Principalmente porque a gente não tem aquela vida de caçador, né? É, então assim, você comer muita carne vai te deixar mais agressivo. Porque uma das perspectivas espirituais do porquê que o vegetarianismo é importante é porque as plantas são rendidas aos céus. Se você é uma planta, você não vai pegar a tua raiz e se mexer para comer uma grama do vizinho ou para pegar um sol do outro lado da montanha. A grama, ela cultiva, o processo da gente comer coisas vegetais, cultiva um campo espiritual de uma salutar dependência dos céus. Quando a gente se torna mais, digamos assim, direto da luz, menos a gente se torna crente de que o nosso ego, que o nosso arrancara, ele é a fonte primordial do nosso sustento. Quanto mais a gente come carne, mais a gente vai ter a tendência de acreditar num estado rajásico, de que é o nosso esforço que garante o nosso sustento. Então, existe um lugar que é pegar a gordura da vaca, que é do leite, que teoricamente é um animal que tem uma capacidade de produção de leite diferenciada em relação aos outros, ok? O Ayurveda não pegou a vaca simplesmente porque ele acordou e achou bonita a vaca. Porque a vaca, ela representa esse epítome da doação. É o ponto mais organizado, do ponto de vista dessa cultura, da capacidade de você ser um animal que doa. Porque o mundo animal não é muito propenso a ser um mundo que doa, é propenso a ser um mundo que toma. Compete, né? Então, quando você se associa, digamos assim, ao mundo animal através da vaca, que é o que a cultura hindu faz, você mesmo estando acessando a gordura animal, que é uma gordura premium, e principalmente porque o gui tem várias propriedades, mas poderia ser o óleo de coco também, né? Para o meu discurso mais vegano, você ainda entrando dentro da proteína animal, você entra dentro da proteína animal a partir do lugar da humildade e da reverência, que é o que o conceito da vaca representa. Entendeu? Então, a cultura védica, ela está querendo fazer com que você seja um corpo saudável, que abrigue um espírito que tenha um campo vibratório de serviço. É por isso, por exemplo, que a gente não usa tanto ovo. Porque o que a cultura, o que a energia da galinha faz? Ela está sempre levando a energia para baixo e ciscando qualquer coisa, ok? A vaca, ela fica ali, ela mói aquilo, mas põe aquilo, aquilo rumina e ela fica olhando o céu e etc e tal. Então, ela tem um lugar que vai ser muito mais sátil, a galinha é muito mais rajásica. Do bom de vista nutricional, a gente vai usar ovo quando a gente precisar fazer um negócio antivata forte, ok? A gente vai usar carne, a gente vai usar ovo. A gente usa metal pesado, a gente usa cada coisa assim. Tipo, carne dentro da discussão da Ayurveda é fichinha, perto dos problemas teóricos que a gente potencialmente tem. Mas o ponto central é, é possível você, com temperos, é possível você, com sabedoria, você construir uma alimentação lacto-vegetariana sátvica, que é o propósito maior de uma alimentação ayurvédica. Porque ela não está querendo discutir só a sua saúde fisiológica, ela está querendo também discutir a sua saúde psicológica e espiritual, ok? Então, uma pessoa pode falar que ela está comendo uma dieta paleo, etc e tal, mas a pergunta é, como que essa pessoa vai estar espiritualmente aos 50, 60 anos de idade? A perspectiva do Ayurveda, no geral, com câncer. Porque uma dieta muito rica de carne, hoje em dia, a chance de você não ter câncer é baixíssima. O Ayurveda fala, carne, como tudo na vida, tem a sua dificuldade de gerir. Se você não botar cúrcuma ali e outras coisas, aquilo dali vai dar ruim também. O feijão também. O arroz também. O feijão é da fulim, porque eu já tentei e não adianta. Não, mas tudo bem. Mas o ponto é, não é porque é carne que é ruim, não é porque é feijão que é bom. Ok? O que é importante é a gente ter essa perspectiva de um esquadro metabólico de vata, pita e capa, que vá além da minha experiência pessoal. Entendeu? Porque eu tenho um corpo com metabolismo mais pita, mas ele aqui, no Rio Grande do Norte, não tem o mesmo metabolismo de Ubatuba, que aí é toda uma outra discussão. Entendeu? Pega essa pessoa, muda ela de estado, 3 mil quilômetros, e vê se aquela dieta vai funcionar tal qual. Ok? Pra galera que assistiu depois no YouTube, isso foi o Namastédex, matando saudades.